Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Por que não compartilhamos a palavra? Verdade? Vamos para a palavra. Vamos para o menu desta semana. Vamos a Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos 10 e 11 dizem E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Diz que nele estamos completos, verdade? E o que é completo? Que não falta nada. Naquilo que se refere ao Espírito, a você não se pode acrescentar mais nada, porque se acrescentar algo, então serias maior que Deus. Tu estás completo nele, quer dizer que teu Espírito tem as mesmas qualidades que Ele tem. Jesus Cristo, que é Deus, é santo, pois teu Espírito, que é um Deus, é santo. Estás limpo, estás perfeito em teu Espírito. E como tu estás tão perfeito e limpo e completo, estás sem rugas, sem manchas, não tens contaminação, teu Espírito é igual ao de Jesus Cristo. Porque cada semente dá fruto por seu gênero. Se tu semeias uma árvore de manga e a manga dá fruto, depois você não pode distinguir. Se tomar uma foto da manga, daquele que você tirou a semente para semear, e logo terá mais mangas, você verá que são semelhantes. Porque a semente deu fruto por seu gênero. Então, quando Deus criou Espíritos, criou anjos, os criou semelhantes a Ele, o que acontece, e que ao nos vestir de carne, teve mudanças, deterioração no conhecimento. Portanto, por isso é que Paulo diz que nós estamos completos nele, espiritualmente. Então, o verso 11 te dá uma informação, que por isso é que tu não te vês completo se não entendes bem o verso 11. 2.11 diz Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Veja que a Bíblia diz, o Evangelho diz, que Cristo padeceu uma só vez e tirou o pecado de onde? Do meio. Tirou do meio? Sim ou não? Sim. Diz que padeceu uma vez e os tirou do meio. O profeta disse que quando Jesus Cristo viesse à cruz, Ele tiraria o pecado da terra em um só dia. Isso quer dizer que o pecado foi tirado, mas o corpo pecaminoso carnal ficou posto em ti. O pecado foi quitado. Você não pode ser encontrado em pecado porque o pecado foi tirado. Para te encontrar em pecado, teria que trazer a lei, por leis, para dar vidas ao pecado. Mas como o fim da lei é Cristo e o pecado foi tirado, pois tu estás completo, mas ao deixar o corpo pecaminoso carnal, Deus lançou fora de sua presença para jamais te ver em pecado. Deus não pode ver nenhum dos seus filhos em pecado, porque exatamente para isso foi que Ele veio, para tirar o pecado. Quer dizer que você não pode ser encontrado em pecado. Somente o mistério da iniquidade tem conseguido enganar todos os cristãos, pastores, líderes do mundo, fazendo-lhes pensar que o pecado todavia está de pé. E por isso é que eles pregam arrependimento de pecado. Por isso também eles pensam que um crente pode se perder. Porque como eles pensam que pode ser encontrado em pecado, pois então estão omitindo e tirando o valor do sangue derramado na cruz, que foi para tirar o pecado do meio. Mas o que acontece? Como o corpo pecaminoso carnal ainda é parte nossa, pois Deus que o lançou fora, o problema é que tu e eu necessitamos aprender a lançá-lo fora. Agora, como lançá-lo fora? Se tu vives por lei, jamais vai lançá-lo fora, porque sempre o verás. Mas se tu vives em graça, tu o lanças fora com a mente. Por isso é que Paulo disse, agora nós servimos a Deus com a mente, porque com a mente você se apodera da informação escrita. e quando o corpo te faz uma dessas obras que lastimam, te traz culpa, que te dizem que você não se qualifica, te faz sentir que não venhas à igreja, te faz sentir como quando estamos cantando, toda a minha vida está em ti, pois esse corpo pecaminoso carnal diz, hipócrita, veja como você tem se comportado, como é que você se atreve a cantar que toda a tua vida está em mim? Então esse corpo pecaminoso fala, mas se tu sabes lançá-lo fora com a mente, quando o corpo pecaminoso te falar e trouxer acusações, como você já sabe que Deus lançou fora, você pensa como Deus imita a Deus com a mente e diz, não me acuses, não me acuses que eu estou bem com Deus, eu sou um ser perfeito, que tem lutas, mas eu sou perfeito, e assim não podes ter consciência de pecado. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, rapidinho, Hebreus capítulo 10. Porque se tu não sabes lançar fora teu corpo pecaminoso carnal, como Deus os lançou, estarás sempre em culpabilidade, e não conseguirás alcançar triunfos em tua vida, porque você vai conseguir, é chegar à depressão. Pois vivemos num mundo que, eu sei que isso é uma palavra gramaticalmente maldita, mas você ouve por aí, estou estressado, isso vem da palavra estresse, até se usa isso, estou estressado, ah, eu tenho estado tão estressado, tão estressada. Agora veja o que produz a depressão nas pessoas, a falta de conhecimento de Hebreus 10, veja o que diz o verso 1, porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pode, nunca pode, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios oferecidos continuamente a cada ano, aperfeiçoar os que se acercam. De outra maneira, se cessariam de oferecer, pois os que tributam este culto, limpos uma vez, não teriam mais consciência de pecado, não teriam jamais o quê? Em outras palavras, na lei, a pessoa que vive por sacrifícios, a pessoa que vive por abstinências, pessoa que você sempre vê, não pode comer carne, não pode ouvir isso, não pode ir ali, o cristão não pode isso, não pode aquilo, porque vive por mandamento, sempre vai estar em culpabilidade, porque a carne, a carne vai falhar. Agora, se você, porque a lei, nunca pode aperfeiçoar ninguém, por isso é que esse pacto, todavia está, nos púlpitos das igrejas, legalismo, e por isso é que há tanta culpabilidade nas igrejas, porque, eles, todavia, tem as características, tem as contaminações do velho pacto, foi isso que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo fizeram, como não entendiam graça, eles pregaram a Cristo, e criam que ele havia ressuscitado, mas o misturaram com o velho pacto, trazendo consciência de pecado, por isso é que você, todavia, ouve em certos lugares, minha culpa, minha culpa, e você vê, todavia, sacrifício numa missa, e você vê os pastores, chamando a frente, as pessoas chorando, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque, eles não conhecem o evangelho da graça, e sempre estão em culpabilidade, e então, deixam de ir às igrejas, e dizem, como é que eu vou à igreja? Olha que hipócrita, como é que eu vou chegar lá? Como estou me comportando? Veja o que tem me acontecido. e perdem até suas membresias, a organizações religiosas, que, por um mau comportamento do corpo pecaminoso, como eles não sabem que Deus o lançou fora, e eles não sabem lançar fora, então, tiram a membresia de seus membros, e essas pessoas saem dali destruídas, amarguradas, veja como me trataram na igreja, olha como me trataram mal, me lastimaram, então, por toda a parte do mundo, o que é? É gente lastimada, porque, eles não sabem, que estão aplicando lei, diz aqui, que se aqueles sacrifícios, pudessem conseguir algo, não teriam mais consciência de pecado, mas, todavia tem, consciência de pecado, de fato, uma pessoa que pensa que a salvação se perde, está em consciência de pecado, por isso é que ele pensa que pode se perder, olha, quando alguém diz, olha, vocês ensinam salvo sempre salvo, você sabe que está tratando, com um contaminado, de consciência de pecado, que não te entende, o que ele está pensando, é que você pode ser encontrado em pecado, por isso, João, discípulo amado, que se recostava no véu de Deus, chamado Jesus de Nazaré, quando ele ouviu, Paulo falando, desses mistérios, você vê que João, todavia dizia, meus irmãos, meus irmãos, a igreja, se alguém pecou, temos advogado, com o pai, vê, trazendo pecado de novo, a igreja, pelo desconhecimento, assim que, nós temos, que desenvolver, um discernimento, interior, para entender, que Deus, lançou fora, o corpo pecaminoso, carnal, e tens que, crescer e amadurecer, para que aprendas, fazer isso, eu, tenho tido, que lutar, com isso, porque, José Luiz Carne, quer, se, interpor, ante, minha, verdadeira, identidade, me acusando, me maltratando, são, anos, que eu, tenho passado, entendendo, essas duas, naturezas, partindo, a palavra, partindo, alma e espírito, carne e espírito, isso é um processo, que, leva anos, para levá-lo a cabo, para que tu, possas entrar em repouso, está vendo que, esta sociedade, está cheia, de, demandas, você vai ao trabalho, quanto vendeu? Pois, vem de, 50, ordens, pedidos, não, você tem que procurar, vender 75, e quando você, pensa, conseguiu 75, o teu chefe, olha, a nossa companhia, aqui, em West Palm Beach, tem um homem, que vendeu 200, nunca vai se sentir, satisfeito, sempre vai haver pressão, as mães, dizem aos filhos, essas notas, estão baixas, e então, o menino, recebe pressão, então, o esposo, diz a mãe, olha, tu, tens que melhorar, teus cuidados, com os meninos, é a tua responsabilidade, porque, ao esposo, estão oprimindo, lá no trabalho também, isso é uma sociedade, de depressão, uma sociedade, composta, para lastimar você, para, te manter ocupado, preocupado, culpado, não consegui, você não conseguiu, deve melhorar, quando você cai, nos laços, desse sistema, você nunca vai ter paz, eu tenho tido que aprender, liderar, dominar, aperfeiçoar, meu serviço, com minha mente, porque eu estou, num ministério, que, é tão demandante, eu represento, tantas nações, há tanta gente, me olhando, e que, para me calcar, porque eu sou apóstolo, o que, e isso, pode me trazer, um estado, de depressão, onde, se eu, levo isso, para a carne, isso me destrói, mas se eu aprendo, a colocar, roceluz para fora, então, é diferente, então, a carga, se torna, fácil, e leve, de carregar, e você, às vezes, se afoga, num copo d'água, aí, com três filhos, um trabalho, e um carro, que estragou, melhor dar um tiro, na cabeça, porque o esposo, te maltratou, por uma coisinha, e você, já não pode mais, sabe, quer dizer, tu dizes, senhor, usa-me, e usa-me, e não sabe lidar, ainda, com cinco problemas, usa-me, senhor, eu quero fazer mais, e então, quando, o vizinho te olhou mal, ou vem a igreja, ou chegou uma conta, que você não pode pagar, pelos conceitos, que te disseram, que se você, demorar para pagar, então, a pessoa tem, diga comigo, lançar fora, esse é o tema, dessa noite, lançando fora, lançando fora, o que Deus lançou fora, veja, veja aqui, uma vez, no livro histórico, João, escrevendo, um pouquinho, de história, que depois, ele mesmo, a negou, porque depois, ele dizia, que o diabo, não pode te tocar, mas no primeiro livro, que escreveu, ele editou, melhor a história, ele disse, agora, o príncipe, deste mundo, é lançado fora, e depois, ele mesmo, colocou dentro, de novo, é verdade, que ele disse, agora, o príncipe, deste mundo, é lançado fora, e lá, Pedro estava dizendo, o diabo, anda rugindo, como leão, o sistema protestante, o tem, dentro, ainda tem diabo, quando você vê, uma pessoa, que crê, que o diabo, está vigorando ainda, está em má consciência, não tem sabido, lançar fora, o que Deus lançou fora, diga, com a mente, eu sirvo a Deus, tem que aprender, a lançar fora, pelas demandas, do teu matrimônio, pelas demandas, com teus filhos, pelas demandas, pelas demandas, de tua família, pelo amor, e respeito, que deves, aos demais, que estão a teu lado, teu próximo, se você não sabe, lançar fora, esse corpo pecaminoso, carnal, maltrata, se critica, te dá inveja, te dá ciúme, dentro da própria igreja, quando você vê, os irmãos criticando, isso, aquilo, aquele disse, esse disse, é que ele não tem sabido, lançar fora, todo esse corpo, pecaminoso, carnal, pode julgar, porque aquele, que tem a mente de Cristo, julga, e não pode ser julgado, mas há diferentes, tipos de juízo, eu julgo situações, nos irmãos, mas é para ajudá-los, não para destruí-los, que é diferente, um ângulo diferente, né, quando algo está mal, está mal, e a atitude não serve, porque há irmãos, que não tem sabido, lançar fora, esse corpo, pecaminoso, carnal, esse é um corpo, que está viciado, veja o que diz, Romanos, perdão, Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz, quanto a passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem, despojai-vos de que? O que é despojar-se? lançar fora, mas como lançar fora, vai pegar um machado, partir em pedaço, e vai morrer? Como é que você vai se despojar, com esses despojos que fazem por aí, esses espíritas, que lançam dois ou três pós, em cima de você? Essa carne, você não pode tirar de cima, mas Paulo disse, despoja-te dela, e como você vai fazer isso? Com a informação do evangelho, o evangelho te ensina, a despojar-te, desse velho homem, veja como ele está, olha aí, como é que está? Esteve viciado, ou seja, que você anda com o diabo posto em cima, você anda com o gênero carne contigo, ah, vou te dizer uma coisa, olha, eu admiro as coisas bem feitas, e eu gosto de reconhecer, e uma das coisas que mais admiro de minha carne, é que ela não cessa de me perguntar, ela é fiel à sua natureza caída, por isso, já não me surpreende, quando me acusa, quando começa uma depressão, quando começa uma acusação, quando começa uma tentação, quando, de tudo o que, dê sua santa gana dela, em fazer comigo, porque a natureza que eu tenho, em Romanos diz, que não se sujeita, os designos de minha carne, não se sujeitam à lei de Deus, então, eu admiro, como ela é fiel, bem, o fácil que ela se levanta todas as manhãs, esperando uma oportunidade, olha, José Luiz, eu terei a oportunidade, de transtornar a tua vida aqui na terra, por onde é que eu posso me meter em tua vida, para te fazer sentir mal, complexado, falta de realização em tua vida pessoal, tem algo que eu possa fazer para te ferrar, para te estressar, para te deprimir, para te roubar o bom ânimo, que eu sei que é de dentro do teu tesouro, você tem aí dentro umas provisões, mas se eu puder evitar que você as use, eu vou me manifestar contra você, olha, que bom é o evangelho, sabe por que o evangelho é bom? Porque depois dessa informação que eu te dou, você decide, se vai andar deprimido ou em bom ânimo, e decide você, e não tem que lançar a culpa em ninguém, simplesmente, hoje decidi viver em derrota, hoje vou me atribular, hoje vou deixar me deprimir, hoje não vou dizer que tenho domínio próprio, hoje não vou confessar a palavra, hoje eu quero me ferrar bem ferradinho, e você vai se ferrar, e já está. Ou você pode ir até o trabalho, hoje eu não vou vender nenhum carro, hoje não vendo produto nenhum, digo que eu estou salgado, digo que hoje vai tudo mal para mim, e os anjos são tão obedientes, que olha, ele disse que vai mal hoje, fantástico, nós temos que educar as nações, nós temos que ensinar as pessoas a falarem, aos presidentes, políticos, governadores, jovens, anciãos, crianças, as escolas, temos que ensinar eles a falar a palavra, por isso é que tu tens que entender a Deus, por isso é que Deus vê uma nação mal, e continua mal, porque algo a levou a estar mal, mas por que Deus não tem misericórdia da nação tal, que está afundando, estragando tudo, e olha agora um terremoto em cima, e um furacão, para que o pouquinho que restou, ele seja tirado, pois o Senhor disse, ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que tem ele será tirado, porque aquele que não tem, é porque algo mal está fazendo, ele será tirado, e seguirá se dando mal, quando você aprende a lançar fora o corpo, o pecaminoso carnal que anda contigo, sucedem grandes coisas, sucedem grandes coisas, a natureza espera essa manifestação, eu disse a vocês, e sigo repetindo, quando eu comprei essa casa, é pertinho de Ponce, porque são povoados perto, e Ponce é muito seco, parte sul de Porto Rico, a grama é marrom, você não vê grama verde nunca, a menos que tenha um sistema de irrigação, então a casa que eu comprei, é uma casa bonita, mas se vê tão feia, com essa erva toda seca, então havia que pôr um sistema de irrigação, e é caro, e eu não tenho tempo, porque quando eu vou ali, toma vários dias, a descansar, a pensar, a contemplar o que está acontecendo, a recolher minha mente, educando neste conhecimento, então eu não tenho tempo para me meter com, regar em mangueira, jogar água, eu tenho tempo para usar a mente, e então, eu sei que há uma área de Porto Rico, que chove muito, ali a água perturba, chove quase todo dia, então eu digo, senhor, se eu não estiver violando um decreto, se a ecologia não sofrer com isso, que eu vou te dizer, eu recebo, que várias dessas nuvens, se movem para cá, e molhem isso aqui, porque qual é a ideia, de lançar tanta água lá, que não precisa, e eu tenho testemunha, que faz dois anos, que eu tenho grama verde, e está verdinha, está tão verde, que você vê, que empregaram um indivíduo, para vir todos os meses, antes não gastavam nenhum centavo, cortavam, não crescia, mas, se te vem uma coisa, te custa outra, imagina, o que vamos fazer, imagina, que agora eu diga, senhor, olha, veja como isso me custa, e para que você me pediu, essas nuvens, logando água aí, como é que a gente vai ficar, defina-te, essa vida, está cheia de desafios, verdade, e tens que pensar bem, porque olha, se tu não pensas bem, às vezes, tu pensas, tão mal de Deus, e fazes, umas perguntas, tão injustas, e em tua mente, chegam umas perguntas, tão injustas, diante de Deus, que por isso, os anjos, não te servem, porque tu és injusto, na forma que tu pensas, e quando chega um terremoto, essa cidade que, morre afogado, com um terremoto, que mata 500, e se passa dizendo, senhor, e onde tu estás? Isso está aí, e quem é você? para estar perguntando, sabe a injustiça, que esses países cometem, as confissões, os roubos, às vezes, nesses edifícios, quando constrói, que não põe, nem uma varinha de ferro, para sustentar, não faça as perguntas, e mais, David disse, quem é o homem, para altercar com Deus, por isso, eu não pergunto, que morra, quem tiver que morrer, familiar meu, que seja, eu não tenho pergunta, o que eu tenho, é respostas, a me enfrentar, com essas necessidades, mas fazer perguntas, injustas, em tua mente, é o que faz, com que tua vida, se seque, esses anjos, chamados a teus serviços, eles se detêm, pela injustiça, que às vezes, passa pela tua boca, não, que eu cheguei primeiro, esse aí, chegou por último, e por que, tomou essa decisão, e por que isso, e por que aquilo, e isso aqui, não é questão, de quem chegou primeiro, olha, o senhor, pôs exemplo, para evitar as queixas, uns foram trabalhar, na vinha, às oito da manhã, e outros, começaram a trabalhar, às três da tarde, quando a vinha, fechou, às quatro da tarde, esse havia trabalhado, meia hora, e aquele havia, trabalhado oito horas, e então, quando foi pagar, ele pagou, igual aos dois, e em seguida, aqueles que trabalharam, oito horas, disseram, olha, isso é injusto, e ele teve que dizer, o que é injusto, pois não, que esse aqui, chegou meia hora, do final, e recebeu igual a mim, que trabalhei oito horas, e o que, que te importa isso, não está recebendo bem, nós não combinamos, em vez de dar dez pesos, eu combinei, ele te dá vinte, vinte dólares a hora, você não cobrou, vinte dólares por hora, pois sim, então, deixa eu fazer, o que eu quiser fazer, com isso aí, o que é que você tem, que está aí, me, se a gente sempre, sempre está olhando para o lado, para ver, quanto é, quanto ele deu, quanto é, e o que é que importa a ti, o importante, é que você recebeu bem, ou ele te pode dizer, olha, não venha mais trabalhar, não, espera aí, vinte dólares a hora, rapaz, isso é tremendo, não, é que você se queixou, porque eu paguei a mesma coisa, para eu, o outro, e o dinheiro é meu, não é teu, eu faço como eu quiser, e assim é Deus, Deus faz como quer, não é que as vezes, você não entende, porque Deus pagou igual, a esse outro, com meia hora, saberá Deus, o que esse aí faz, nessa meia hora, hum, tem pessoas que, resolvem em meia hora, aquilo que tu, não faz em oito dias, a ideia, é não perguntar, porque quando tu perguntas, tu entras em iniquidade, e a iniquidade, é símbolo de Adão, do homem pecaminoso carnal, a iniquidade, a iniquidade é pensar, olha, é maquinar, veja porquê, onde estávamos em, Efésios 4,22, quanto a passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem, que está, viciado, conforme a que, aos desejos enganosos, olha, está o que, viciado, ou seja, teu corpo, teu corpo, tem muitos, muitos desejos enganosos, muitos, de diferentes variedades, diferentes ângulos, se manifestam, e mentem a você, mas, se tu aprendes, a lançar fora, o que Deus colocou fora, é um corpo pecaminoso carnal, que está fora da presença dele, e tem desejos enganosos, viciados, suficientes, para turbar tua vida, de te tirar a carreira, e te tirar a carreira, diz o verso 23, e renovai-vos, no espírito de vossa mente, hello, se não te renovas, a mente, isto, então, os desejos enganosos, te levam, te enganam, verso 24, e vestivos, vestivos de que? do novo homem, criado, segundo Deus, na justiça, e santidade, da verdade, pelo qual, desprezando a mentira, o que é mentira? Os desejos enganosos, falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros, uns dos outros, veja o que diz Romanos 8,10, vamos a Romanos, capítulo 8, verso 10, diz o verso 10, mas se Cristo está em vós, o corpo pecaminoso carnal, em verdade, está morto, por causa do pecado, mas, o espírito vive, por causa da justiça, em outras palavras, tu tens um corpo morto, quanto a Deus se refere, está morto, porque, já és impecável, ou seja, ele já não pode fazer dano, até o depósito, é um corpo, que já está morto, mas como o teu espírito, está dentro do corpo, o corpo sem o espírito, não vive, então, você tem, temporariamente, um vestido, que tem vida, é um animalzinho, e então, ele quer te lastimar, te fazer dano, roubar a beleza, que há dentro de ti, sabe lá o belo, que tu és, perfeito, um ser perfeito, como é que pode ser, belíssimo, mas a roupagem, que tens posta, opaca muito, tua personalidade, e quando tua personalidade, é opacada, você aparenta, feio, feia, te danifica, às vezes, vejo pessoas, que se comportam, na forma que falam, e decepcionam tanto, porque às vezes, são personalidades, que olha aqui, que senhora mais tremenda, verdade, que senhor, e de repente, quando abrem a boca, eu pensei, que era uma pessoa, mais, mais culta, ou mais educada, pensei, que era mais amável, pensei, que se expressava, de forma diferente, porque a impressão, que dá, é essa, e é verdade, o potencial, está aí, mas, os maus costumes, as formas, de vida, a forma, com a qual, foi criada, o que aprendeu, de seus pais, de seu país, sua política, a desconfiança, que desenvolveram, pois quando falam, com eles, as primeiras manifestações, são tão desagradáveis, eu, tenho conhecido pessoas, que, tenho querido, me aproximar, estar mais próximo deles, mas, ao ver a manifestação, de sua boca, tenho dito, com este, ou com esta, eu não me aproximo mais, vou evitar, será meu irmão, por obrigação, mas meu amigo, não, irmãos, obrigados, todos somos irmãos, mas amigos, amigos, são aqueles, que adoçam tua vida, e tu, adoça, a vida deles, ainda que seja abençoado, ainda que seja predestinado, se chame, como se chamar, se não serve, não serve, que se conserte, está se comportando mal, não sabe tratar você, não sabe te dar amizade, não te respeita, está abusando, da bondade, que você dá, a igreja, a igreja, está assim, os abençoados, também, há abençoados, que não tem comportamento, são rudes, buscam o seu, não pensam nos demais, não sabem, lançar fora, esse corpo pecaminoso, carnal, esse mau caráter, lastimam os demais, e não se dão nem conta, não se dão conta, que estão lastimando, você não pode, ferir ninguém, se você não quiser, anjos enfadados, com você, não firas, um irmão, a um irmão, não se pode ferir, trate com ele, se não lhe convém, a forma que é, afaste-se dele, afaste-se pelo bem dele, porque, todavia, ele não tem trato, não sabe cortar sua vida, pois, então, não se acerque, porque, vai lastimar, você, se não tiver comportamento, isso, não é, falta de amor, isso é tato, para que você não lastime, porque, cedo ou tarde, ele te coloca, na mesma atitude, de lastimar a ele, ele te lastima a ti, e você a ele, depois se faltam, com respeito, mutuamente, não se dão, melhor cortar, com essa pessoa, trato de não caminhar mais, e mais, eu vou mudar até o número de telefone, para que não me ligue mais, pelo bem dele, pelo meu bem, e pelo bem da minha família, não quero essa pessoa, me ligando, para minha casa, porque essas pessoas, nem se dão conta, que são aborrecedoras, reluvo isso, eu não estou zangado não, sabe, o que eu tenho, ah, é denudo, não, não, é brincando, é brincando, é brincando, Obrigada.